O Brasil está sob ataque. Nossa soberania está ameaçada. Perda de direitos históricos avançam com velocidade. A Casa Grande quer acertar as contas com as ruas e a luta de classes estampa as manchetes do noticiário. O Brasil é muito maior que os golpistas. Para reagir, precisamos ler, estudar e pensar um projeto de país. Precisamos construir um programa para o futuro que queremos. Para construir uma democracia, temos que mudar a política. Precisamos mudar a economia, o judiciário e a mídia. Somos um país enorme e diverso, mas que também precisa ser democrático. Num país democrático, os pobres não pagam mais impostos que os ricos e bancos não são mais importantes que escolas e hospitais. Num país democrático, a justiça não faz política e os políticos não escolhem seus juízes. Num país democrático, ninguém monopoliza o discurso, concentra informação ou impõe uma agenda única. É a esquerda que muda o mundo e chegou a hora de um mutirão cívico e democrático para mudar o Brasil. A carta maior reuniu um timaço para ajudar a virar o jogo. Jornadas 2017. Veja como participar em jornadas2017.cartamaior.com.br Boa noite a todos. Vou fazer a longa apresentação desse jovem que está aqui. Mas, basicamente, é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, SESIT, e coordenador da Rede Plataforma Política Social. Ele tem um trabalho muito recente, muito recente, que coordenou sobre a previdência, ajuda imensamente. Eu imagino que ele vai falar sobre isso, porque é um tema que toca direto os direitos de todos nós, de toda a população. E, antes disso, um trabalho de uma equipe grande, que é a austeridade e retrocesso, que é um excelente trabalho que está circulando bastante também. Ambos trabalhos vocês podem pegar naturalmente no meu site, que chama dobor.org. Mas, na apresentação, eu queria dizer, antes de tudo, que o Eduardo é boa gente. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença. Parabenizar o Palhares por esse projeto, justificar a minha ausência até agora, porque, como o Ladislau disse, eu, junto com mais 30 pesquisadores, nós fizemos um documento, trabalhamos seis meses, sete meses nesse documento, que chama Previdência Reformar para Excluir. E agora lançamos um outro, que chama-se As Inconsistências do Modelo Atuarial do Governo Brasileiro. E, enfim, esses documentos foram lançados, a gente queria lançar antes, em janeiro, mas lançamos só em fevereiro, meados de fevereiro, e fizemos esse documento para subsidiar o debate do nosso campo. Meio sindical, parlamentar, etc., sociedade e tal. Então, e desde que esse documento foi lançado, eu tenho sido chamado para várias atividades, e esse mês de março vai assim até o final, e até meados de abril vai, depois eu vou parar porque eu estou muito cansado. Mas tenho dado, em geral, participar de duas... dois debates por dia, em geral. Mas eu acho importante nessa etapa para poder divulgar esse trabalho e fazer essa disputa. Então, por isso que eu não consegui realmente vir esses dias, mas, a partir de abril, vou tentar vir na exposição do Ladislau aí. Ele falou que vai ser meio leve, não vai ser muito pesado, não é, Ladislau? 31 de março. Então, é isso. Antes de falar da reforma, só queria falar muito rapidamente de um tema que vai ser objeto aqui de discussão, que é o desmonte do Estado Social. O contexto mais geral da reforma é esse. O contexto mais geral é a implantação do projeto liberal radicalizado no Brasil. Isso tenta se fazer há mais de 30 anos, e agora, com o golpe, eles têm um ano e meio para fazer. O que estão fazendo? Podia falar sobre macroeconomia, reforma do Estado, qualquer um desses temas, onde a gente olha, nós temos o aprofundamento desse projeto. E tem que ser feito a toque de caixa, porque tem mais um ano, um ano e meio, talvez. E eu temo muito por isso, porque a sensação que eu tenho é que o projeto é você criar uma camisa de força, quer dizer, qualquer presidente eleito a partir de 2018, se tiver eleição, ninguém sabe, vai estar absolutamente amarrado. No campo macroeconômico, eu só queria citar um fato que, para mim, é uma coisa terrível, além do reforço do tripé macroeconômico, toda essa coisa, eles conseguiram abaixar a taxa de inflação, claro, até eu consigo, com uma recessão de 7% do PIB acumulado. Mas agora, qual que é o debate no Banco Central? É reduzir a meta de inflação para 3,5%. O que significa isso? Significa que nós vamos condenar o país a crescimento zero durante muitos anos, décadas, porque, cada vez que a inflação for para 5%, aumenta a taxa de juros, segura o crescimento. E, dígito de nota, colocar a meta de inflação a 3,5%, está no programa do Aécio, está no programa da Marina. Está certo? Não sei se está no programa, mas está nas entrevistas que o Eduardo Janete da Fonseca deu e que o... Como é que ele chamou esse presidente do Banco Central? O Armínio Fraga deu vários jornais no período eleitoral. O projeto era esse. No primeiro momento, reduzir a inflação. E, no segundo momento, reduzir a meta de inflação. Isso significa o seguinte. Uma camisa de força. E, no Estado Social, o que nós estamos vendo? Estamos vendo isso. É a destruição desse embrionário Estado Social, que nós conseguimos criar em 88. É a primeira vez em mais de 500 anos históricos que nós temos cidadania social. E a substituição pelo Estado mínimo liberal. É isso. Como é que eu vejo isso? PEC dos gastos. 30, 20 anos de redução dos gastos. Eu faço o desmonte pela asfixia financeira. Teto dos gastos. Aumento da desvinculação das receitas da União de 20% para 30%. Então, só para vocês terem uma ideia, na Seguridade Social, só na Seguridade Social, isso representa uma captura, até recentemente, de 60 bilhões por ano. Agora a captura vai ser 112 bilhões por ano, 120 bilhões por ano, 110 bilhões por ano. E se a Previdência está quebrada, e se a Previdência é parte da Seguridade Social, por que aumenta a desvinculação de receitas? Outro ponto, a reforma trabalhista. Não preciso falar mais nada. Estamos todos aqui chocados com o que aconteceu ontem, mas é só a primeira parte. tem mais outros projetos. Significa o quê? Um retrocesso de 100 anos, é isso que significa. Simples assim. Mas também tem a reforma tributária, que já está tramitando, que não fará a justiça tributária, esqueçam isso. Ela vai fazer o quê? Ela vai simplificar os impostos. E, ao simplificar os impostos, ela acaba com a vinculação de todos os recursos, a vinculação constitucional de todos os recursos da área social. Por quê? Porque ela vai extinguir todas essas contribuições. E vai criar um imposto só, que se chama IVA, Imposto sobre Valor Acumulado, sem vinculação nenhuma. Está certo? Então é mais um golpe. E, por último, a reforma. Por último, não. Mais coisas acontecendo. Educação, saúde, etc. Mas a outra grande reforma é a reforma da Previdência. Então esse é o contexto geral da reforma. Essa que é a ideia. Muito bem. Previdência. Eu escrevi um texto, um artigo que o Palhares me pediu, passei o domingo escrevendo, ele não publicou até agora, publicou? Então está bom. Está publicando agora. O texto chama Previdência Social, uma reforma draconiana... Como é que chama o texto, Palhares? Como é que chama o texto? E? Tem mais. Eu já sei. Exatamente. Previdência. Uma reforma draconiana justificada por mitos e por palpites catastrofistas sobre o futuro. Por que é draconiana? Primeiro, síntese. Porque ninguém mais vai se aposentar no Brasil. Ponto. Nós estamos extinguindo o direito à proteção à velhice no Brasil. Ponto. Como é que eu percebo isso? Ela coloca 65 anos de idade, 25 anos para você ter aposentadoria, de contribuição para a aposentadoria parcial, e 49 anos para a aposentadoria plena. Isso vale para homem, mulher, rural, urbano, servidor público, servidor privado. Eu nem vou falar dos 49 anos, porque é um escracho, não precisa falar. Está certo? 49 anos significa o seguinte, a pessoa entra no mercado de trabalho com 16 anos e contribui ininterruptamente durante quase meio século, e se conseguir fazer isso aos 65 anos, ela pode ter uma aposentadoria plena que não é superior a 5 mil reais, no máximo, a receber isso. Quer dizer, é absolutamente impossível, inviável. Está certo? Eu vou falar da... Eu só vou falar da parcial, 25 anos. Eu tenho estudos que mostram o seguinte, 80% das pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição têm menos que 20 anos. A rotatividade no Brasil é tão estúpida que, em média, diz o Dies, o trabalhador consegue contribuir em um ano, em 12 meses, de quanto será que se contribui durante nove meses. Hoje, na média, o trabalho informal, portanto, sem carteira assinada e, portanto, sem contribuição para a Previdência, é algo em torno de 40%, 45%. Mas, quando eu vou para as regiões mais pobres, é 65%. E o que vai acontecer agora com a terceirização e com a reforma trabalhista? eu acho que a Previdência vai quebrar, porque essa informalidade, se está em 45%, com a crise financeira, com a crise econômica, deve ir para 50%, 55%, e com a terceirização e com as reformas trabalhistas, deve ir para 60%, 70%. Carlinhos, você acha que eu estou falando uma bobagem? Você pensar daqui a 10 anos? Por quê? porque é disso que se trata. E, se acontecer isso. O rural, vou falar um pouco do rural, o trabalhador rural, agora, ele tem que contribuir todo mês, ele tem que ir no banco todo mês para contribuir, ele não vai contribuir, então, você também vai ter uma retração de receita. O jovem, o jovem vai falar assim, que eu não vou usar, por que eu vou pagar essa porcaria? Certo? Quem tem média renda e alta renda, vai para o plano privado, o plano privado não é tão maravilhoso assim, que a Previdência Pública não é essa porcaria, vai para o privado. Certo? Então, devo soltar um artigo amanhã, a Previdência vai quebrar. O slogan do governo não deveria ser reformar hoje para preservar o futuro, amanhã, é reformar hoje para quebrar amanhã. E aí, é importante alertar para as pessoas, porque a propaganda enganosa do governo diz, ah, os aposentados não vão ser prejudicados. Vão sim. Eu não me assustaria se daqui 5, 10 anos você não ter dinheiro para pagar. Então, o déficit, tal do déficit que eles estão, então, falam, agora eles vão criar sim. E talvez seja esse o propósito mesmo. Se acaba com a Previdência Pública só vai ter a previdência privada. Está certo? Então, vejam, as condições do mercado de trabalho brasileiro não suportam 25 anos de contribuição, na média. Agora, o que é mais dramático? Que trata desiguais como iguais. questão de gênero, mulher, não precisa aqui falar sobre isso. O trabalhador rural. Quer dizer, a mulher é só um dado que é interessante. A Joana Mustafa, do IPEA, ela mostra o seguinte, a mulher trabalha, a jornada de trabalho da mulher diária varia a mais que o homem de 5 a 8 horas por dia. Se você somar essas 5 a 8 horas por dia, ao longo da vida, dá mais 5 anos, 5, 6 anos. É exatamente por isso que a mulher se aposenta com 5 anos a menos que o homem, para compensar esse tipo de coisa. Mas não é só isso, tem milhões de outras questões. Outra questão, rural. O trabalhador rural hoje também tem 5 anos a menos que o urbano. O homem, a idade mínima do homem é 60 e da mulher é 55, pelas condições do campo que não se compara com a cidade. E ele contribui sobre a produção da agricultura familiar, sendo que o agronegócio foi isento de contribuir para a previdência rural em 1997, pelo Fernando Henrique Cardoso. Está certo? Então, o agronegócio, a agricultura familiar, é contribuir sobre a produção. Por quê? Porque ela não tem renda todo mês. O que acontece agora? Todo mundo tem 65 anos. Então, a mulher rural, ao invés de se aposentar com 55, ela vai se aposentar com 65. E ela vai ter que contribuir 25 anos. Todo mês ela tem que ir no banco fazer. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Agora, tão grave quanto isso é a crueldade que se faz com o benefício assistencial. Não é, Valquíria? Você tem o benefício de prestação continuada, que beneficia hoje 5 milhões de famílias, 20 milhões de pessoas. Quem tem acesso a esses benefícios? Portadores de deficiência e idosos com mais de 65 anos que nunca tiveram, que não conseguiram contribuir durante 15 anos e que têm renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Então, a pessoa não consegue contribuir durante 15 anos, chega aos 65 anos e está na rua. O que os constituintes de 88 fizeram? Não, espera aí. Eu vou te dar um salário mínimo. Desde que você tenha até um quarto do salário mínimo como renda familiar. O que vão fazer? Passar de 65 para 70 anos. Ele não vai viver até 70 anos. os economistas dos bancos, do mercado, estão falando um monte de bobagem, bobagem. Todo dia eu vejo bobagem no jornal. Está certo? Uma das bobagens que eu li nos últimos quatro dias é que não existe diferença na expectativa de vida aos 65 anos ou na expectativa de vida a nascer entre rural, urbano, entre unidades, as federações. primeiro, essa pessoa deve ter bola de cristal, porque o IBGE até hoje não disponibiliza esses dados. Está certo? Segundo, os microdados que nós conseguimos de uma forma, os especialistas que trabalham para a gente, não apontam nessa direção. Está certo? Por exemplo, aponta que, aliás, o IBGE está fazendo os estudos já há uns dois, três anos, mas não tem nada disponibilizado ainda, mas saiu um artigo da Camarano, que é uma técnica, uma geógrafa, uma demógrafa importante, ela é do IBGE, e o artigo dela mostra só o seguinte, ela não faz por Estado, nem por rural, urbano, ela só mostra o seguinte, 2010, 45% dos homens mais pobres têm uma expectativa de vida a nascer 12 anos inferior aos 5% dos homens mais ricos. Eu suponho que esses homens moram nas unidades da federação mais pobre, na zona rural, etc. O que nós conseguimos fazer na expectativa de vida aos 65 anos, entre a unidade de federação mais pobre e mais rica, dá uma diferença de cinco anos. expectativa de vida aos 65 anos, para você superar cinco anos, é quase 40, 50 anos, para você aumentar cinco pontos na expectativa de vida aos 65 anos. Está certo? Então, veja, o BPC é isso, que provavelmente, se tivesse dado disponível, nós veríamos que o sujeito que recebe o BPC não vive até os 70 anos, e se viver, não vai receber mais o salário mínimo, vai receber um índice arbitrado pelo governo. Aí tem mais uma questão que pouca gente discute. Não é verdade que é 65 anos, é os 65 anos móvel. Cada vez que a expectativa de sobrevida aos 65 anos subiu um ponto, automaticamente passa de 65 para 66. Não precisa passar para o Congresso, basta o IBGE falar assim, a partir de agora, olha, subiu a expectativa de sobrevida um ano. Ah, perfeitamente. Então, pumba, 67. O que nos leva a crer que em 20, 30 anos nós já tenhamos 67 anos de idade. Está certo? É o que se trata. Simples assim. Ou seja, nós estamos, em síntese, acabando com o direito à proteção na velhice. No documento, nós usamos a seguinte figura, nós estamos rasgando o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Vocês sabem o que é, o que significa esse documento. Muito bem, a reforma draconiana é essa. essa reforma é justificada. Queria mencionar mais dois pontos que eu estou me esquecendo. Primeiro, dizem os reformistas, dizem que eles estão se inspirando na OCDE. Só que eles estão fazendo uma reforma mais dura do que a OCDE. por quê? Porque na OCDE não é a idade mínima, a idade de referência que se chama, para você ter aposentadoria plena, depois da crise de 2008. Se você pega os dados de 2006, 2005, não era assim, não. Com a crise de 2008, de 2010 em diante, eles fizeram reformas. E aí passaram o quê? 65 anos e 35 anos de contribuição. a idade de referência. Aqui querem fazer 49. Está certo? Mas o que é mais importante? A idade mínima em muitos países igualitários, a idade mínima mesmo, que você pode se aposentar, que aqui estamos chamando da parcial, é 4, 5 anos a menos. E não se exige, tem países que não exigem sequer tempo de contribuição, exige 15 anos de residência, 10 anos de filiação, 15 anos de contribuição. Está certo? Então, nós estamos fazendo aqui uma reforma mais severa do que os países igualitários. E o que nós levantamos nesse documento? Não há como demarcar as condições, é uma coisa absolutamente óbvia, quer dizer, quando se faz isso, é um escraxo, está certo? Não há como demarcar as condições do mercado de trabalho, socioeconômicas e demográficas do Brasil com esses países. Se vocês me permitirem, eu queria... A gente fez uma... Se vocês me permitem, só ler aqui, só rapidamente, alguns indicadores, mas estão todos lá. Eu faço a seguinte, a gente faz uma comparação do Brasil com a OCDE em 20 indicadores, mais ou menos. E a síntese que eu faço é assim, olha, se fosse um campeonato de futebol, os países da OCDE seriam líderes da Série A, e nós estaríamos na zona de rebaixamento da Série D. Qualquer indicador que você pega, está certo? Começar pelo Gini. O Gini do Brasil é 0,59, não é isso? 0,51. É 0,51, isso. Mas os países igualitários é inferior a 0,3. Está certo? O PIB per capita desses países do Brasil é cinco vezes menor do que os países. Era cinco vezes menor, agora deve ter caído o PIB per capita, a renda per capita, o PIB per capita caiu 10%, não é isso, Lázaro? Em dois anos? Deve ser menos que isso, deve ser... O PIB per capita deles deve ser seis, agora deve ser seis, sete vezes maior que o Brasil. Está certo? Quando você pega a expectativa de vida ao nascer... Ah, isso aqui é interessante. Nossa ideia é o jovem que entra no mercado de trabalho por volta de 24 anos. Aqui no Brasil, 46% dos homens urbanos e 78% dos homens rurais começam a trabalhar com até 14 anos. A expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje, em ambos os séculos, é 75 anos. Ela é mais de seis anos inferior a muitos países da OCDE. No caso dos homens, ela é cerca de 10 anos inferior. O IBGE estima que nós só vamos chegar à expectativa de vida ao nascer dos países europeus em 2060. A expectativa de sobrevida aos 65 anos é três anos inferior. Três anos, nossa, pouquinho, não é? Sim, só que você leva 30 anos para... 40 anos para fazer isso. Tem um dado que é interessante. A probabilidade de não atingir 65 anos. No Brasil, é 37%. No Canadá, é 9%. Está certo? Tem outros indicadores de probabilidade de vida sem saúde, expectativa de vida saudável. E tem a questão das doenças crônicas. As pessoas se aposentam muitas vezes, não porque querem, por incapacidade laboral. Essa é uma outra questão. Mas o que é mais interessante, quer dizer, mais trágico, é que o Brasil é desigual. É um dos países mais iguais do mundo. Mas, além de desigual, ele é dos mais heterogêneos do mundo. Está certo? Então, a média, 75 anos de expectativa de vida, a média, a média, como vocês sabem, é assim, vou usar uma imagem da carne, carne o quê mesmo? Carne fraca. Carne fraca. Vou fazer uma homenagem ao Palhares aqui. A média é o seguinte, o Palhares come quatro picanhas e eu como nenhuma. A média é dois. Está certo? Não é isso? É isso. Muito bem. Então, vejam o seguinte, a expectativa de vida nascer no Brasil no âmbito do sexo é 75 anos, mas, em 18 unidades da federação, ela é menor. No caso dos homens, em mais da metade das unidades da federação, ela varia entre 66 e 71 anos, enquanto a média nacional é 75. Em 3.770 municípios, a expectativa de vida média é inferior à média nacional. E aqui um dado que eu acho bem interessante. Nós pegamos o IDH dos 5.565 municípios brasileiros e constatamos o seguinte, apenas 0.8 dos municípios brasileiros têm um IDH semelhante aos países europeus, que é um IDH muito alto. 34% tem o IDH próximo do Brasil, que é o IDH alto, que já é... Os demais, 65% dos municípios brasileiros, 65% dos municípios brasileiros têm IDH médio, 40% do total, que é semelhante ao verificado em Botsuana e no Iraque, ou IDH baixo, 24% dos municípios brasileiros, que é o padrão verificado no Congo e na Nigéria, ou muito baixo, 1%, 1,5%, que é próximo do Senegal e do Afeganistão. Então, nós temos esse escraxo de querer fazer a reforma, inspirada nos países industrializados e mais desenvolvidos, desconsidera que 0,8% dos municípios brasileiros têm um IDH semelhante ao desses países, 65% dos municípios brasileiros têm um IDH semelhante aos países africanos, está claro? Um dado que... Aqui tem um grupo aqui em São Paulo, que é a Raquel Rouni, que participa, eu me esqueço o nome, é São Paulo... Eles conseguem... Agora eu não tenho o dado aqui. Mas eles fizeram um negócio muito bacana, vocês podem consultar lá, depois no documento tem. Mas eles conseguem mapear o município de São Paulo por distritos, sabe? E conseguem fazer tudo, oferta de saúde, educação, cultura, é um negócio, é um trabalho espetacular. E eles conseguiram fazer a expectativa de vida ao nascer, que é um dado que não existe, o IBGE não faz isso. Conseguiram fazer isso para o município de São Paulo. Então, olha a situação que a gente chega. Na média nacional, a expectativa de vida de São Paulo, no município de São Paulo, é 76, 77 anos. Nos distritos mais ricos, é 78. Está certo? E em quatro distritos, como, por exemplo, o Jardim Cidade Tiradentes, que eu me lembro agora, é 54 anos. Quando você olha o mapa de São Paulo, o 78 tem um negocinho assim, verdinho, azulzinho, depois tem uma outra manchinha assim, que é verdinha, depois tem aquele negócio absurdo, que é vermelho, que é onde a expectativa de vida é 54, 58, 59 anos. Está certo? Quer dizer, a cidade linda, a cidade linda, sabe o que é a cidade linda? É esse pedacinho azul. Entendeu? É esse pedacinho azul e a cidade linda. Está certo? Vai ter que botar um muro em volta da cidade linda. Está certo? Porque, se a cidade que não é linda, está fora desse muro, já é esse nível, o que será dessa cidade daqui a 30, 40 anos? Está claro? E o que acontece no município de São Paulo é o retrato do Brasil. Nós fazemos aqui comparações entre... Se você comparar o estado do Piauí com o estado de Santa Catarina, são dois Brasis. Quando você pega Maranhão, Anivaldo, Maranhão, o estado de Maranhão, a expectativa de vida em São Luís é 73 anos, mas tem municípios do Maranhão que são 62. Nós fizemos isso para vários estados, você vê essa heterogeneidade em todo quanto é lugar. Está claro? Então, é uma coisa inacreditável. Por isso que eu digo que eu tenho procurado, ao falar, falar em um tom de voz mais calmo, mais tranquilo. Mas, invariavelmente, eu não consigo, porque realmente eu fico muito irritado com o que está acontecendo. Segundo ponto, essa reforma draconiana, vou falar com mais calma, respira fundo. Essa reforma draconiana, ela é justificada por mitos, por falácias, pós-verdades. Criaram várias pós-verdades. Eu acompanho, eu não sou, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não sou, a Valkyria sabe disso, eu não sou especialista, o Carlinhos também sabe, eu não sou especialista em previdência. Eu estudo a proteção social, trabalho, essas coisas. Acabei sendo forçado a me entender um pouco de previdência, porque há 30 anos que é o mesmo discurso, está certo? Contra a previdência, está certo? E sempre com os mesmos mitos, as mesmas coisas, eu posso falar aqui horas sobre isso. Eu não vejo nenhuma, nenhuma, para mim não é novidade o que está acontecendo agora. basta lembrar que, eu já falei isso, o Sarney, em 88, está certo? A última etapa da Assembleia Nacional Constituinte, ele vai em rádio, cadeia de televisão, e diz assim, senhores deputados constituintes, os senhores têm a última oportunidade para mudar a Constituição, porque se os senhores aprovaram o capítulo sobre a ordem social, este país será ingovernável. Está certo? Esse discurso fez com que o Ulisses, no dia seguinte, subisse à tribuna e dissesse, um discurso memorável, que eu me lembro até hoje, eu fico arrepiado, porque eu estava no carro, vindo, indo trabalhar, e eu ouvia esse discurso. Ele falou, ingovernável é a fome, ingovernável é a doença inassistida, e por aí vai, e aí ele diz, essa é a Constituição cidadã. É naquele discurso, em resposta ao Sarney, que ele fala da coisa da Constituição cidadã. Está certo? Mas a tese da ingovernabilidade prevaleceu nos anos 90, nos anos 2000. Tem vários momentos, eu posso citar aqui vários deles, e agora é a tese da ingovernabilidade como um novo formato, não tem diferença. Então, esses mitos, essas falácias, eu estou acostumado com isso, está claro? Primeiro mito, o Brasil é o único país do mundo que não tem idade mínima. Vocês já ouviram isso? Mentira! Leia o artigo 201 da Constituição, que você vai perceber que a emenda constitucional que o Fernando Henrique fez, em 1998, emenda constitucional 20, em 1998, você estabeleceu. O que eles queriam fazer lá? Eles queriam fazer assim, fizeram isso para o setor público. Para você se aposentar, você vai precisar ter 65 anos de homens, 60 mulheres, e 35 anos de contribuição. Eles queriam fazer isso em 1998. Conseguiram fazer isso para o setor público, cuja reforma foi regulamentada em 2012, acabou de ser implantada, vão fazer de novo. aí, na parte do NSS, os deputados falaram assim, não, o E não dá, então vamos abrir isso aqui. Então, para você se aposentar, tem duas formas. Ou por idade, 65 anos de homens, 60 mulheres, e 15 anos de contribuição. Nós fizemos isso em 1998. Quando você olha a coisa internacional, a França era em 1962, a Itália era em 1963. Está certo? Então, ou por idade, ou por tempo de contribuição. 35 anos de contribuição. Não é isso? Então, desde 1998, nós temos idade mínima. Está na Constituição da República. Agora eu esqueci de trazer. Agora eu só ando com a Constituição. Eu tenho que mostrar, porque não é possível. Está bom. Obrigado, Luz. Outro argumento. As aposentadorias no Brasil são precoces. O que ele faz? Pega tudo, homem, mulher, rural, urbano, tempo de contribuição, não sei o quê, e mistura tudo e faz uma média. Muito bem. Quando você observa por segmento, aposentadoria, aposentadoria por idade urbana, a média é 63 anos, porque o homem se aposenta 65, a mulher com 60. 63 é padrão europeu, querido. Está certo? Aposentadoria rural, qual que é a média? A média é 58. Por quê? Porque o homem é 60, a mulher é 55. Está certo? E é justo que seja assim. Onde é que você tem alguma precocidade? Nas aposentadorias por tempo de contribuição. Está certo? Aí, nesse caso, sim. porque uma pessoa que entra no mercado de trabalho com 15 anos, 17 anos, e contribui durante 30, com 50 ela pode se aposentar. E mesmo com o fator previdenciário que penaliza, etc., a pessoa se aposenta. Só que, se você colocar aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, 70% das aposentadorias são por idade, 30% são por tempo de contribuição. E, mais grave, isso é uma coisa fantástica, esse problema foi resolvido em 2015. Vocês devem se recordar de ouvir falar da Lei 85-95 progressiva, a Lei do Fator 85-95 progressiva, que, em 2026, vai ser, em vez de 85-95, vai ser 90 a 100. Então, 90 para a mulher, 100 para o homem. Então, o homem, a partir de 2026, ele tem que ter 60 anos de idade e 40 de contribuição, ou 65 e 35, ou 70 e 30. Isso já é padrão europeu. Então, você só tem precocidade em 30% das aposentadorias, e esse problema já foi enfrentado. está certo? A mesma coisa é a questão do setor público. A reforma do setor público já foi feita. Os marajás, o funcionário... Fernando Henrique, 98, ele faz três reformas. O setor público, o setor privado e complementar. Complementar. a parte privada já foi implementada logo. Você vai no banco e compra um VGBL, essas coisas aí. A parte do setor público. Lula faz a emenda 41, depois a emenda 46. Emenda Constitucional 46, 2005. Estava aprovado. O que faltava? Faltava a fundação complementar, que foi regulamentada em 2012. Chama FUNPRESP, no governo federal. E a rigor pega todo mundo. Pega o funcionário público, o servidor público federal, incluindo os judiciários, os marajados judiciários, etc. Incluindo o parlamento, incluindo todo mundo. Só que só foi regulamentada. E também para estados e municípios. Está certo? Só que só foi regulamentada do executivo federal. O parlamento não fez nada. Alguns estados fizeram. Mas a emenda constitucional tramitou durante 15, 20 anos. Foi feita agora. O que significa isso? Significa que, a partir de 2013, 2012, um funcionário, servidor público federal, que entra para trabalhar, ele vai ter que ter 60 ou 65 anos, mais 35 de contribuição. E ele tem um teto de 5 mil reais. Se ele quiser ganhar mais que o teto, ele tem que contribuir para esse FUNPRESP, durante 40 anos. Isso vale para juiz, para desembargador, para os marajados. Então, são coisas fantásticas. Estamos fazendo essa reforma porque o Brasil não tem idade mínima? Mentira. Artigo 201 da Constituição. Estamos fazendo essa reforma porque as aposentadorias são precoces? Mentira. Só uma parte. E essa parte já foi corrigida em 2005. Estamos fazendo essa reforma por causa dos marajás, mas já tem uma reforma que levou 15 anos para tramitar e foi regulamentada em 2012. Outro argumento que justifica essa reforma. A catástrofe demográfica. E esse argumento é difícil das pessoas entenderem. É difícil você quebrar essa questão. Qual que é o argumento? Como é que a gente está quebrando essa questão? De várias formas, mas a mais importante que eu acho é isso. O envelhecimento não é o fim do mundo. Diversos países enfrentaram isso e resolveram, sem destruir o seu sistema de proteção social. Não é verdade? Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com esses países? Eles gastaram 7% do PIB e passaram a gastar 12%, 13%. Aumentar 5%, 6% em 2060. Sabe o que é 5%, 6%? Eu vou dar três exemplos de 5% ou 6%. Nós gastamos com juros 8,5% do PIB. Passou 5%. O governo federal deixa de arrecadar todo o ano 280 bilhões de isenções fiscais. 4,9%. A sonegação de impostos no Brasil é 500 bilhões por ano. É mais ou menos 8% do PIB. Se você resolver um desses três probleminhas, sobra dinheiro para pagar os 12%, 13% do PIB que vai rolar em 2060. Está certo? Agora, eu pergunto o seguinte, nós temos um problema, quer dizer, até 2060, a população em idade ativa é maior do que a soma da população idosa e das crianças, os jovens. nós temos uma oportunidade, tem 40 anos para a economia crescer, o problema não está na demografia, está no problema que o Brasil não tem um modelo de crescimento que gera emprego, renda, etc. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, eu tenho um problema para 40 anos, eu posso começar a me planejar hoje, a gente não vai conseguir planejar isso? Então, vamos extinguir o Ministério do Planejamento, para que serve aquela porcaria? nós não conseguimos planejar para um problema que vai acontecer daqui a 40 anos? Precisa fazer uma reforma toque de caixa? Como? Por quê? Mas a questão mais interessante é a seguinte, esse, o principal indicador deles, vocês já ouviram isso várias vezes, é o indicador razão de dependência de idosos. É verdade. Qual a ideia? Cada vez mais um número menor de trabalhador ativo vai ter que pagar, não é isso? Contribuir para um número maior de trabalhadores inativos ou aposentados. Está certo, não está? Está certo. Só que é uma premissa falsa, porque eles partem do princípio que a única fonte de financiamento da Previdência é o trabalhador ativo. Isso não é verdade. Se pega 15 países europeus, a Previdência é parte da Seguridade Social. Como é que é financiada a Seguridade Social? 45% é o governo, através de impostos gerais. 34% é o empregador e 18% é o trabalhador. e os constituintes de 88 se inspiraram no modelo da social democracia europeia, começaram a pensar isso no final dos anos 70, olharam para a Europa, vamos trazer essa coisa para cá. Está certo? Então, depois eu vou falar sobre isso, a questão do déficit tem a ver com isso. Mas, fechando essa questão da catástrofe demográfica, então, qual que é a ideia? A ideia é indicador, razão, dependência do idoso. Premissa equivocada, não é o trabalhador que é o único contribuindo para a Previdência. Na Europa, 45% é o Estado, por exemplo. Na Dinamarca, é 75%. Olha que interessante. Os nossos constituintes, eu vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Como é que a Europa enfrentou esse problema? Ela fez uma reforma tributária progressiva, está certo? Taxou dos ricos e fez a transferência de renda pela via tributária. Nós não conseguimos fazer isso em 88, mas criamos duas contribuições. Contribuição sobre o lucro e contribuição sobre o faturamento. Para quê? Para financiar a Previdência Rural, o benefício de prestação continuada, a saúde, que são benefícios típicos da Seguridade Social. Está certo? Então, a solução para o Brasil é a mesma solução da Europa. nós temos que cada vez mais ampliar a... Por coincidência, o COFIM se chama Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Olha que coisa interessante. Vocês acham interessante isso? Porque é uma contribuição que sempre foi sonegada da Seguridade Social. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que fazer é... Porque é a segunda questão desse indicador. Esse indicador, ele é... Parte de uma premissa errada, porque a Previdência não é financiada só pelo trabalhador ativo. Segundo, é um indicador que tinha alguma validade para a Segunda Revolução Industrial, quando você tinha uma base fordista enorme, está certo? Para você produzir um automóvel, você precisava de 80 trabalhadores. Está certo? Só que de lá nós tivemos a Terceira Revolução Industrial, Quarta Revolução... Agora nós estamos na Quarta Revolução Industrial, não é isso, Lássaro? Robotização, pressora 3D, etc., 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 as indústrias inteligentes, a indústria 4.0, que é a ideia de você construir qualquer mercadoria sem uma pessoa, os próprios sistemas de computador fazem essa coisa. É isso que está acontecendo no mundo. E esse é um desafio, não é só da Previdência, é um desafio para o financiamento do país, da infraestrutura, do desenvolvimento. Quer dizer, eu não posso, no século XXI, financiar o desenvolvimento, está certo? Com a base salarial. Eu tenho que transitar da base salarial para a base que taxe da riqueza das suas variadas formas, inclusive na produtividade. Se há quase 50 anos atrás para fazer um automóvel eu precisava de 80 funcionários, hoje eu preciso de 5, alguém ganhou a produtividade nisso. Está claro? Então, vejam, eu não posso pensar os desafios da Previdência no século XXI com os mesmos argumentos, com as mesmas variáveis, as mesmas ideias que eu usava para enfrentar esse problema em meados do século passado. Está claro? Então, no Brasil, isso vai passar pela reforma tributária? Claro que vai passar pela reforma tributária. Não tem jeito. A reforma tributária é o que nós queremos. não é essa que eles vão fazer. Está certo? E mesmo que não passar, nós já temos essas duas fontes. O cofins é sobre o faturamento, a contribuição sobre o lucro é sobre o lucro. Então, nós temos que aumentar essas alíquotas, cofins e faturamento e reduzir a base salarial. Pronto. Resolvi o financiamento no envelhecimento. E o outro argumento... Eu já estou terminando, gente. Eu sei que vocês... Vocês já estão cansados. Outra falácia. É a questão do déficit, gente. Não sei se vocês já devem saber disso, mas, se vocês quiserem que eu fale, eu falo, está certo? Mas, é, puta, não aguento mais falar. Faz 50 anos que eu falo isso. É duro, viu? O déficit é uma pedalada constitucional. O déficit é um... é um... uma contabilidade criativa que se faz há 30 anos. Está certo? Se vocês voltarem um pouco para o passado. O debate dos anos 70, final dos anos 70, 80, coisa reformista. Por quem participou desse debate? Os maiores intelectuais brasileiros daquela época. Eu vou lembrar só de um estudo que foi coordenado, que se chamava Grupo de Reformulação da Previdência Social, que foi... esse grupo construído em 1985. Quem coordenou esse trabalho? O Vanderlei Guilherme dos Santos. Está certo? Com mais de 50 especialistas daquela época, dos melhores que nós tínhamos. Coordenação Executiva, Sulamis Dain. Está certo? Só para citar dois nomes. Peguem esse documento, Grupo de Trabalho e Reformação da Previdência Social, 1985. O que esse estudo faz? Ele olha a coisa da Europa no pós-guerra e fala, poxa, isso aqui deu certo. E vamos nos inspirar nisso. Quando você lê esse documento, está dito lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a seguridade. O que é a seguridade? A seguridade é assim. A seguridade não é seguro. O seguro só contribui quem paga. A seguridade é um pacto. A sociedade está disposta a que todas as pessoas tenham um mínimo, mesmo aqueles que não podem pagar. É isso. Então, a seguridade, ela não é... A conta não tem que fechar. Porque a questão é... Bom, e quem paga daqueles que não podem pagar? O sistema tributário. Eu faço uma reforma tributária progressiva, está certo? E faço uma transferência de renda pela via tributária. Está claro? Nós não fizemos a reforma tributária em 88, mas criamos duas contribuições que não existiam. A contribuição sobre o lucro, a contribuição sobre o faturamento. Que, por exemplo, em 2015, ambas, em conjunto, arrecadaram 260 bilhões. E nenhum centavo desse dinheiro foi dirigido para pagar o suposto déficit de 85 bilhões. Está claro? Então, quando nós temos... O que é a previdência rural? A previdência rural é um benefício típico da seguridade social. O que é isso? Em 1988, eu tinha 3, 2 milhões de idosos do campo, que começaram a trabalhar na década de 40, em condições de semiescravidão, sem carteira assinada, sem direito trabalhista. Chega em 88, você fala o seguinte, o que eu faço com esses caras? Vamos deixar na rua? Não. Vamos dar um salário mínimo para esses caras. Aí, como é que nós vamos pagar esses caras? Com a COFINS e a contribuição sobre o lucro. Idem para o BPC, assistência social, idem para a saúde. Está certo? Então, nós olhamos a Europa. A Europa tem a Seguridade Social, que são esses setores aí. Aí, os constituintes escreveram esse documento que eu mencionei, que a Sula coordenou. Foi o fio condutor da constituinte. Depois, lá para frente, na gestão do Rafael de Ameida Magalhães, pegaram esse documento, um grupo de juristas, e falaram como é que eu transformo esse documento em artigos da Constituição. Está certo? E foi esse o fio condutor. Está claro? E o que os constituintes fizeram? Fizeram assim, bom, como é que é a Europa? A Europa é assim, está. A Seguridade Social é isso, está. Então, vamos escrever aqui. Artigo 194. A Seguridade Social é composta pela Previdência, regime geral, não no setor público. Agora inventaram uma nova barbaridade. A Seguridade Social é composta pela Previdência, rural e urbana, assistência social, saúde. E, depois, tem uma coisa transitória, incorpora o seguro-desemprego. Muito bom. Aí eles olharam para a Europa de novo e falaram assim, mãe, como é que eu financio essa coisa? Como é que a Europa financia? Olharam lá e viram. Na média, 50% é o governo, através dos impostos gerais. É um sistema clássico. Começou com o Bismarck, lá no século XIX, que é o chamado tripartite. É o governo, o empregado e o trabalhador. Então, vamos fazer esse negócio. Artigo 195. Para financiar a Seguridade Social, eu tenho o orçamento da Seguridade Social, que é composta por um sistema tripartite. Além da contribuição do trabalhador e do empregador sobre a folha de salário, eu tenho a participação do Estado. E, para o Estado fazer a sua parte, eu crio o COFINS e a contribuição sobre o lucro. E, para financiar o seguro-desemprego, eu coloco uma parte do PIS-PASEP. Esses recursos são constitucionalmente vinculados à Seguridade Social. Está certo? E aí os estudos da Anfip. A Anfip tem mais de 60 anos, e ela era a antiga Associação dos Fiscais da Previdência Social. Eles só faziam isso. Depois, com a Receita Federal, eles passaram para lá. É uma confusão lá. Mas eles, há mais de 20, 25 anos, eles olharam assim, olharam para a Constituição, e falaram assim, irmão, a Constituição é assim, é... Tá, então eu vou fazer uma contabilidade aqui, segundo a Constituição. Então eles colocam lá as receitas que estão na Constituição e as despesas que estão na Constituição. E, daí, há 20 anos, faz essa conta, receita e despesa, dá lucro. É superavitária. Então, o que é o déficit? O déficit é... Só mais um dado. Os estudos da Anfip mostram que a Seguridade Social é superavitária, mesmo com a DRU, que retira 60 bi, retirava 60 bi. E mesmo com as isenções fiscais sobre essas fontes, que, em 2015, retirou 160 bi. Tá certo? Então, mesmo com uma captura de 160 mais 60, em 2015, 220 bi, a Seguridade Social foi superavitária. Esse ano vai ser a primeira vez na história que ela vai ser deficitária, por conta dessa queda do PIB de dois anos e outras coisas. Então, a pergunta que se coloca é, bom, mas se a Previdência é parte da Seguridade, e a Seguridade é superavitária, então, de onde vem o déficit, Lodilão? O déficit vem do seguinte fato. Desde 1989, o Maílson Nanova, que era o ministro da Fazenda, passou a mão no Cofins e na Contribuição sobre o lucro. E o Ministério da Previdência continuou contabilizando as receitas da Previdência como só a parte do empregado e do empregador. Então, o déficit, pasmem, é a não contabilização da parte do governo nas contas da Previdência. Então, como eu disse para vocês, em 2015 deu um déficit de 85, mas nenhum centavo dos 260 bilhões do Cofins e da coisa foi pago lá. Se ele seguisse a Constituição, seria assim, a Previdência não daria déficit, e na parte da receita estava assim, sei lá, 200 bilhões, contribuição do trabalhador, 200 bilhões, contribuição do empregador, e 85 bilhões de Cofins. Entendeu? Não tem déficit. Está certo? Está claro? É isso. Quer dizer, o déficit é um desprezo pela Constituição desde 1989. Eu tenho uma... No trabalho que eu fiz, eu pesquisei muito isso, eu tenho uma declaração do Jader Barbaro, o Jader Barbaro era ministro da Previdência Social, em 1989, e ele deu uma entrevista para a Veja, em 1989, eu tenho essa entrevista. O sujeito da Veja pergunta para ele assim, mas o Jader, o ministro, do total da Cofins desse ano, não passaram nenhum tostão para a Previdência, e do total da contribuição do lucro, só repassaram 0,3%. O que está acontecendo? Pois é, isso aí a Fazenda está usando para pagar o servidor público federal, não sei quanto foi para o servidor público federal, não sei quanto foi para não sei para onde. Aí o repórter perguntou para mim, mas isso não é inconstitucional? Ele falou, é, é inconstitucional, mas você quer que eu faça o quê? O pobre do ministro da Fazenda tem muitos déficits para administrar algo desse tipo, está certo? Então, desde 1989, eles fazem esse tipo de coisa, não contabilizam. E a ideia toda, 89 fez, 90 fez, 91 fez, 92 fez, e, em 1993, ia haver a revisão constitucional, essa que é a questão. A Constituição dizia, daqui a cinco anos nós vamos ter uma revisão por maioria simples. Então, em 1993, era para implantar no Brasil o modelo chileno, porque aquele movimento social dos anos 70, por diversas razões, perdeu força, enfim. Está certo? Então, tocaram assim até 1993, porque ali haveria uma grande revisão constitucional. E, se tivessem feito, era o modelo chileno, não tenho a menor dúvida. Só que, por conta do impeachment do Collor, não aconteceu. E aí você vai fazendo as reformas a conta gotas. Está certo? E aqui é o importante registrar o seguinte, o Fernando Henrique continuou, o Collor fez isso, mas ele ia acabar, o Itamar fez, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, e a Dilma fez. Está claro? Se vocês olharem, em 2007, teve o Fórum Nacional da Reforma da Previdência Social. Eu, junto com o Dias, assessorei a Central Sindicada, o Fórum Tripartite. Se vocês forem ver as conclusões desse fórum, a Central Sindicada conseguiu colocá-la no relatório final de recomendações, é preciso alterar a forma inconstitucional da coisa. Alguém fez alguma coisa? Nada. Está certo? Isso é importante ser dito. A gente dizia, gente, tem que mudar essa forma de contabilização, porque, todo mês, você tem uma grande entrevista na imprensa, e o Ministério da Previdência fala, o rombo esse mês foi não sei quanto, no mês que vem, o rombo é nesse tanto, o rombo é nesse tanto, todo mês nós estamos alimentando essa reforma, tem que mudar esse negócio, não é constitucional. E agora eles inventaram uma nova, uma coisa extraordinária, que não é só a Previdência que tem rombo, é a Seguridade Social que tem rombo. Beleza, não é? Como é que eles fazem isso? Eles pegam as receitas da Seguridade Social, a verdadeira, mais as despesas da Seguridade Social, a verdadeira, e colocam as receitas do setor público federal, que são pouquíssimas, e as despesas do setor público federal, que são enormes. Aí soma tudo e dá um rombo de 250 bilhões. E aí você tem ministros de Estado, da Fazenda, do Planejamento, dizendo que o rombo da Seguridade é 250 bilhões. E eles são absolutamente mal assessorados, ou são desonestos intelectualmente, porque a Previdência do setor público é regida pelo título 3 ou 4 da Constituição, que é da Administração Pública, é o artigo 40, e a Seguridade Social é o capítulo 8, que é a Ordem Social, que é o artigo 194, 195, 196, 197 e 198. O 194 fala que a Seguridade Social é composta por esses setores, o 195 fala que, para financiar isso, tem esses recursos, o 196 fala da Saúde, o 197 fala da Assistência Social, e o 168 fala da Previdência. Onde está o setor público lá? Não está. Está claro? Então, é um desprezo para a Constituição. Então, você faz uma reforma dessa com mentiras desse tipo. E a última mentira, que não é a última, é decorrente de todas essas, é que tem um déficit na Previdência, e hoje o déficit é de 2%, 3%, sei lá quantos por cento, e em 2060 vai ser 17%. Agora, um desses economistas de banco, que escreveu no domingo na Folha de São Paulo, vai ser 23% do PIB. Eu pergunto para ele, eu não tenho tempo para escrever, na verdade, se eu escrevesse, também não se publicavam, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de perguntar para ele o seguinte, com base em qual modelo atuarial a V.S. faz essas projeções catastrofistas? Porque não existe modelo atuarial. Vocês sabem disso, vocês querem ver? Vocês querem fazer um exercíciozinho? Vou dar uma lição de casa hoje para vocês, amanhã vocês tragam isso aqui para mim. é o meu vice-professor, desculpe. Pegue o relatório FOCUS, de qualquer ano, está no site do Banco Central, relatório FOCUS, vê as projeções que as instituições financeiras fazem em janeiro, sobre inflação, juros, mercado de trabalho, dólar, não sei o quê, e veja o que acontece no final do mês. Ninguém acerta uma. É só vocês entrarem nesse site do FOCUS, está lá, janeiro, o ano que vocês quiserem, escolhem um ano lá, qualquer, janeiro e dezembro, nada, zero. Tem um economista da FGV, um sujeito muito conhecido, muito respeitado, que disse, em meados de 2015, meados de 2015, ele disse assim, nós aqui, dessa nossa instituição, fizemos todos os cálculos, e nesse ano, em 2015, a economia vai cair 1,8%, o PIB vai cair. Mas nós acreditamos que já estamos chegando no fundo do poço. Em 2016, nós prevemos um crescimento de 0,5%. Está no documento, a fonte está lá no documento que a gente lançou. Muito bem. Caiu 3,8% e 3,5%. O sujeito não consegue acertar, está certo? Previsão de semestre, previsão de ano. Como é que eles têm a bola de cristal para acertar daqui a 40 anos? E, na semana passada, na Comissão da Reforma Tributária, nós lançamos esse documento, As Inconsistências do Regime Fiscal Brasileiro. Nós fizemos questão de lançar esse documento na terça-feira, tinha que lançar na terça-feira, porque o Cláudio Putti, que é um dos autores, dos coordenadores desse livro, ia, na quarta-feira, na Comissão do APEC, da Reforma Tributária, para apresentar o estudo. Então, nós queríamos lançar na terça-feira, até o meio-dia, para que ele pudesse chegar lá e falar assim, olha, esse estudo está aqui, está aqui esse é o estudo, está aqui o link, qualquer um pode acessar. São 90 páginas, 3 artigos, coordenados pelo Putti e pela Denise Gentil, e tem 7 matemáticos de computação lá, está certo que fizeram tudo isso. E eles mostram o seguinte, que o governo brasileiro, primeiro eles mostram os erros que se cometeu, as LDOs, as leis de diretriz orçamentária, têm que fazer uma previsão, todas elas. Aí eles pegaram todas as LDOs de 2002 a 2015, e falaram, o que os caras projetaram? Projetaram isso, deu isso. E a de 2003, projetaram isso, deu isso. Eles não acertam. Aí foram ver lá, como é que dá essa coisa catastrofista? Tem vários problemas, eu nem sei reproduzir aqui, mas tem três pontos que eu me lembro aqui facilmente. O governo, para projetar 2060, ele pega a situação do mercado de trabalho de 2009, ele pega a PNAD de 2009. A PNAD de 2009 é horrível, porque você teve a crise de 2008, 2009 foi lá para baixo. Então, você tem desemprego alto, queda da renda do trabalho. Aí você pega 2009 e projeta uma situação constante até 2060. Está certo? Você concede aumento dos benefícios superior, a taxa de inflação que eles projetam, superou a regra do aumento do salário mínimo. E você projeta, durante 20 anos, um PIB de 0,8%. Não tem jeito de dar, está certo? E eles questionam tudo isso, e montam três cenários. Esse aqui é o cenário do governo, esse aqui é o cenário pessimista, esse é o moderado, esse é o otimista. No pessimista, o déficit que o governo disse que vai ter em 2060 já cai pela metade. No moderado, já começa a dar superávit. Está claro? E o que me chamou muita atenção, está certo? Eu estava contando essa história toda do documento, que nós lançamos esse documento na terça-feira, porque na quarta-feira o Putia está lá. Está certo? Bom, da terça-feira, às quatro horas da tarde, até a quarta-feira, às nove horas da manhã, o que o Ministério da Fazenda fez? Escalou um funcionário, um representante do Ministério da Fazenda, para ir lá e enfiar o cara lá. Está certo? E ele apresentou. E o que ele disse lá? Ele disse o que eu estou dizendo para vocês. Ele falou assim, olha, realmente nós não temos um modelo. O nosso modelo existe há mais de 20 anos. Está certo? Mas você sabe como é que é? A gente tem uma reforma da Previdência, eu já estou terminando, gente. A gente tem uma reforma da Previdência, aí a gente usa o modelo. Daí para a reforma da Previdência e deixa o modelo lá. Aí, depois de seis anos, só fazer uma reforma da Previdência, aí a gente vai lá ver o modelo, aí faz um negocinho. Mas, não sei o quê. Ele falou isso, eu não estou brincando, está gravado na comissão do Congresso. E falou, você sabe, tem problema orçamentário, etc., etc. É difícil fazer essa coisa. Mas agora o governo tem um novo modelo. Aí falou, tem um novo modelo. E, quando ele apresentou a coisa dele, ele não usou o novo modelo. Ele falou, literalmente, assim, bom, ontem à noite eu fiz umas planilhas na minha casa. Pô, eu não posso fazer uma projeção para 60 anos com base em planilha. Pelo amor de Deus. Está certo? E só para contar mais uma coisinha rapidíssima, que está no artigo que o Parálias publicou aqui, porque eu pressionei ele, que é o seguinte, eu vou terminar com isso, o Ladislau, que é o seguinte, o deputado Ivan Valente e o senador Lindenberg fizeram pedidos para o Ministério da Fazenda, requerimento, pedindo, olha, a gente quer saber como é que vocês fazem esse modelo, quais são as premissas, quais são as variáveis, e o governo não respondia, não respondia, não respondia, não respondia. Aí, quando a gente soltou esse documento, e esse movimento teve o representante do Ministério da Fazenda, foi lá e tal, naquele dia o governo respondeu, o Megares respondeu. E daí a resposta, gente, vocês têm que pegar, que é uma coisa, assim, é ilárea. Ele diz assim, olha, isso aí que vocês estão pedindo é complicado de conseguir pelo seguinte, porque esse dado tem que ser pedido para a data breve, porque eles acabaram com o Ministério da Previdência, botaram a Previdência na Fazenda, e a data breve foi não sei para onde, e o INSS também foi não sei para onde. Então, ele fala assim, olha, isso daqui não dá, porque tem que pedir para a data breve, e isso custa muito dinheiro, e nós não temos orçamento para poder rodar esse negócio, não temos, é muito caro, não temos. Outro problema é que, não sei o que órgão também, foi para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, está certo? E a gente não pode fazer nada, porque não é da nossa jurisdição, vocês têm que pedir para a data breve para o Ministério da Coisa Social. Gente, é uma carta do Ministro da Fazenda. ou seja, como é que você faz projeção para 60 anos sem base científica? Está certo? E o fato do governo dizer que tem um modelo, não adianta dizer que tem um modelo, precisa apresentar para a sociedade, tem que abrir essa caixa preta, tem um modelo, então nós queremos ver quais são as variáveis que vocês usam, quais são as premissas, quais são os parâmetros, não é assim, está claro? Então nós estamos aguardando, está certo? Que o governo abra essa caixa preta. Enquanto isso, falar em falácia daqui a 40 anos é chute, é palpite. Muito obrigado. Aplausos Aplausos